Bom dia, pessoal! A gente vai fazer um dos vídeos mais pedidos aqui do canal É uma série de listas E a primeira vai ser 7 coisas que os americanos estranham em nós, brasileiros Quais são aqueles momentos que os americanos olham pra nossa cara e falam Brasileiros Leve-me ao seu líder Mas antes eu queria dizer algumas coisas pra vocês A primeira delas é que não, eu não estou maquiado Eu acho que é essa luz que me faz bem Que me deixa com essa curta, pode ver de pertinho Não é maquiagem não, é beleza mesmo Outra coisa que eu queria dizer é que ainda dá tempo de você receber um cartão postal O nosso aqui do Alasca assinado, autografado Com dedicatória exclusiva pra você Se quiser saber como, é só acessar www.partiupaonorte.com.br Tem que estar aqui embaixo na descrição E todo mundo que participar vai estar ajudando o Partiu Alasca E continuar suas expedições, viagens e sonhos A gente chegou no Alasca já faz alguns dias Mas a gente ainda não conseguiu fazer aquelas imagens lindas pra vocês De drone, de estrada O que fala imagens lindas é imagens bem bonitas pra vocês Porque tá chovendo muito aqui Tem feito dias assim bem feios Eu acho que vai nevar inclusive Por isso que a gente tá aproveitando pra fazer esses videozinhos dentro do Motorhome Então vamos lá 7 coisas que os americanos mais estranham em nós Brasileirinhos A primeira coisa que eles estranham em nós brasileiros Eu acho que em latino em geral Que é as demonstrações de carinho, de afeto em público E amor E quando a gente fala demonstração de carinho, de afeto Não é nem porque Ai nossa, mas tão se agarrando no meio da rua Nossa Tão desentupindo a pia A privada Não, não é nada disso Não tem nada disso É coisa simples mesmo Tipo quando a gente tá esperando numa fila A gente fica meio abraçadinho Assim, meio juntinho Eu e o Gui, a gente vive de mão dada A gente vive assim Pertinho um do outro o tempo todo A gente não fica separado A gente não anda sem segurar a mão do outro E eles estranham muito A gente já percebeu Quando a gente tá nos lugares Eles ficam olhando Assim, as crianças estranham pra caramba Mas não de uma forma ruim Eles ficam olhando com aquela carinha assim As crianças ficam encantadas As crianças ficam assim Ah, bonitinho Mas já aconteceu uma vez A gente tava no McDonald's Na fila do McDonald's Esperando E a gente tava assim Tipo abraçadinho Um com o outro assim O Gui tava me dando uns beijinhos na testa Nada demais mesmo Nada Carinho mesmo Era sexual Nada tipo exagerado E o cara falou Get around Lembra? Lembra? O cara mandou a gente procurar um quarto Quarto é quarto Sala é sala Como diria seu pai Meu pai, é Algumas pessoas acham estranho ruim E outras pessoas acham estranho bonitinho Então tem os dois tipos de estranho Mas que é estranho É Inclusive essa situação aqui nos Estados Unidos Me fez lembrar muito de um amigo meu Chamado Douglas São Paulo Que ele é gay E ele falava muito pra mim Cara, se eu pudesse escolher Não ser gay Eu teria escolhido Porque eu sofro muito De sair na rua E não poder demonstrar afeto Não poder andar de mão dada Não poder dar beijo Não poder ficar abraçado Não poder fazer as coisas que todo casal heterossexual pode fazer Aqui nos Estados Unidos Que eu comecei a me sentir envergonhado De ficar abraçado Pendurado Não sei o que Porque é muito ruim Você não poder botar pra fora uma coisa que é tão boa A segunda coisa que faz nós brasileiros Parecermos extraterrestres aqui nos Estados Unidos É a nossa beleza E quando eu digo nossa Eu tô dizendo a dela No caso A Jânia é uma moça muito bonita Eu sei que vocês sabem Vocês concordam Meninas e meninos Todo mundo tá sempre falando isso pra mim Enquanto eu sou um cara de sorte Porque a Jânia não pode estar com um cara tão feio como você É muito comum Mesmo no Brasil Quando a gente sai As pessoas elogiarem As pessoas ficarem sabe Olhando Não sei o que Mas aqui nos Estados Unidos Meu amigo É como se ela fosse uma alienígena É muito engraçado E não é só com homens São homens e mulheres A gente chega nos lugares Mulheres muito mais Principalmente mulheres Mulheres eu sou chavecada de verdade Homem sou daquela olhada Mulher me chaveca na cara dura A gente entra nos lugares A primeira coisa que a mulher faz é Vocês não são daqui né A gente fala Não a gente é brasileiro Ah agora eu entendi Por que ela é tão bonita A gente ouve essa frase Cara Juro por Deus É toda semana Estou no posto de gasolina A moça ficou assim ó Vendo a Jânia entrar A moça que trabalhava no posto Foi seguindo ela Até chegar no balcão Ela falou Meu Deus Você é tão linda O cara que trocou O parabrisa do nosso carro A esposa dele Ficava muito louco Na Jânia assim Louca né Querendo pegar Nossa mas como você é maravilhosa Caramba que que é isso Tipo como se fosse um alien mesmo A terceira coisa que eles acham Muito estranho nos brasileiros E que aqui realmente não funciona É a coisa do jeitinho Assim que a gente tem muito Aí no Brasil né Que a gente sempre dá um jeitinho Pra qualquer coisa A gente sempre consegue conversar E aí na conversa A gente consegue resolver A gente se explica A gente tenta chegar no meio termo Negociar Jeitinho é ótimo A palavra por causa do diminutivo né Só mais um pouquinho Dá uma forcinha Não tem isso aqui não E aqui não tem Aqui não tem tipo mesmo Então vou dar um exemplo Que é mais fácil A gente foi num drive-thru uma vez E o motorhome não passava no drive-thru Era noite Só tinha um restaurante aberto na cidade A gente tava morrendo de fome Uma cidade bem pequena Então a gente saiu do motorhome Foi a pé E fez o pedido A gente deu a volta O cara falou Não posso entregar pra vocês Por quê? Vocês estão a pé Não posso entregar Aqui é só pra carro Eu falei Mas o restaurante tá fechado Ele falou Pois é Só atendo o carro Eu não vou atender vocês Daí a gente falou O carro não passa Muito alto Daí ele falou Desculpa senhores Não posso fazer nada Pra vocês Fechou a janela Na nossa cara O caso do guincho Do nosso motorhome Foi guinchado A gente parou no estacionamento Do banco lá em Miami Usamos o banco Fizemos o que a gente fez Vamos dar uma volta Vamos comer o negócio ali na frente Voltamos duas horas Depois o nosso carro Já tinha sido guinchado Porque o banco Já tinha sido fechado Não adianta conversar Que você é cliente Que você só foi ali Comer rapidinho Ah vou ali rapidinho Já volto rapidinho Não tem cara I'm sorry Não tô falando que o americano Não é solícito Não é isso É que antes de tudo Pra eles é o que é certo É correto A quarta coisa então Tem a ver com tolerância Com pequenas coisas Que nós brasileiros Latimos Temos muita Pede um negócio num restaurante Tem mais ou menos Como você pediu Você pá Não vamos jogar comida fora Tá tudo bem Aqui não tem isso Se você pediu um negócio E veio mais ou menos O que você pediu O cara pega e joga no lixo Na sua frente E te dá outro Um outro exemplo disso Foi quando a gente foi furtado Levaram a gasolina do nosso carro E o policial já bateu na porta Meio com medo De como eu ia reagir Achando que ele ia levar Uma bronca Achando que ele ia levar Uma bronca Porque a polícia Deixou alguém Furtar um negócio Do meu carro Como se fosse responsabilidade Dos caras Fazendo essa proteção E eu fui super tranquilo Puta normal Isso acontece O cara falou Minha cara Com uma cara de assustado Falei Cara você é muito Que ele falou assim Easy going Você é muito de boa Demais Tá tudo bem Tá tudo bem com você Porque ele falou Não você pode processar O cara que te furtou A gente vai atrás dele A gente vai devolver O dinheiro da sua gasolina Me dá o cupom fiscal Dos 4 litros Que o cara te roubou Que a gente vai reembolsar E tudo Falei Cara não para Tá tudo bem Não quero nada disso Deixa quieto Aí ele achou estranho Ele começou a achar ruim Achou ruim Falei Putz cara É muito estranho Pra gente pegar alguém Assim como vocês Tão easy going Tão de boas A quinta coisa Que não é com todo brasileiro Mas é muito mais comum A gente ver no Brasil Do que aqui Que na verdade Quase nunca a gente vê É a coisa de ser espaçoso Que o brasileiro é esparramado A gente Nós dois principalmente A gente vai se esparramando Coisas simples Tipo falar alto O americano se incomoda Se você está em um lugar público Falando alto Ele se incomoda Ele para Ele vai reclamar E manda você parar Uma vez a gente estava Num ônibus Em Las Vegas Tinha um cara muito expansivo E aí Paz Se o que Falava e tal E tal Muito alto Você via a cara Do pessoal no ônibus Muito incomodada Sabe Todo mundo meio Cara chato Cara chato Tanto que o motorista do ônibus Pegou o microfone interno De comunicação do ônibus E pediu para o cara Parar de falar alto E uma coisa que a gente fez Também Que a gente fez errado Que a gente estava Num parque nacional Aqui nos Estados Unidos A gente estava no estacionamento Bem, bem, bem longe De onde ficam as pessoas E a gente ligou o gerador Para usar airfryer Alguma coisa assim Fazer comida Então deu 5 minutos O cara bateu na nossa porta Eu gostaria de passar uma tarde Tranquila com a minha família Nesse sábado E o seu barulho Do gerador Você está me incomodando Me importunando Você tem que desligar Esse barulho O mínimo que você tirar Da tranquilidade do cara Assim Já é Já é muito É o mínimo que você invadir Do espaço do cara É muito Em todos os sentidos Na verdade Se você para um carro Na frente de alguém Que é um carro velho Sujo O cara tem direito De chamar o guincho Só porque o teu carro Está enfeiando A fachada da casa dele E eles chamam o guincho Por causa disso E é você que paga Capaz eles até Tipo você soltar um peito E o cara chamar a polícia Não sei Eu estou afetando O meu personal air O sexto ponto É um ponto extremamente clichê Todo mundo sabe isso É uma característica Muito forte do brasileiro Principalmente do brasileiro De cidade grande Você marca um encontro a seis Sabendo que as pessoas Vão chegar às oito Você marca uma festa Às nove Sabendo que ela vai começar À meia noite Isso é normal Agora tem uma coisa pior ainda Porque você mora Numa cidade muito grande Que o problema é o trânsito As pessoas falam Que é o trânsito Não, não, não Mas tem essa desculpa Tipo dá para entender Porque eu estou na zona leste Eu tenho que atravessar Até a zona não sei o que Eu moro em uma cidade De setecentos mil habitantes Tem trânsito só às seis da tarde Não tem trânsito o dia inteiro Tem trânsito às seis da tarde E a fama da minha cidade É justamente essa De você combinar seis horas E chegar às oito Por motivo de atraso natural E a última coisa dessa lista Que a gente separou para vocês Você vai pagar alguma coisa Principalmente quando dá valor quebrado Tipo, ah, sete e vinte e cinco Aí você vai lá e dá Dá o dez e vinte e cinco Para a pessoa poder te dar O troco redondinho, sabe? É, você dá três redondinhos Se você tenta fazer isso aqui Eles olham para a sua cara Tipo, o que você está fazendo? Eu não preciso de mais dinheiro Não tem essa de, ah, dois e noventa e nove E é três dólares Não, é dois e noventa e nove Eles vão te dar um centavo de volta Não tem troco de balinha Tipo, deu sete dólares e um centavo E você não tem esse um centavo Quase toda loja, assim, que você vai A pessoa tem do lado dela Uma coleçãozinha de moedinhas de um centavo Para ela completar a conta do cliente Na caixa registradora Para você ter ideia Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa lista Dessas coisas que a gente trouxe para vocês Talvez coisas que vocês já conheciam Coisas que vocês não conheciam Deixem sugestões aqui nos comentários De outras coisas Se vocês querem ver Se vocês querem mais vídeos como esse Da gente contando um pouquinho mais Dos Estados Unidos A diferença dos Estados Unidos e Brasil Comenta tudo aqui embaixo Se inscreve no canal Do Gui e da Jana Se inscreve nos dois Porque são os dois canais do YouTube Mais legais de Brasil, né, gente? Então tá bom Então a gente se vê amanhã Porque eu estou tentando fazer vídeo Quase todo dia para vocês aqui Um beijo nos seus corações E um queijo Tchau